Chegou a hora de descobrir o piloto que vai conseguir vencer o grande prêmio da China aqui em Xangai. As curvas estreitas 1 e 2 serão difíceis nessas condições molhadas aqui em Xangai. E se alguém derrapar, vai perder muito tempo para voltar para a pista. A curva 14 ainda deve ser o melhor lugar para ultrapassagens, mas o clima precisa melhorar antes que os pilotos possam aproveitar a ajuda do DRS. Vamos ver a ordem do grid para a corrida emocionante de hoje. É Carlos Sainz na pole position, à frente de Max Verstappen, que larga em segundo. Percorrendo o restante do grid, temos Leclerc, Hamilton, Sérgio Pérez e Russell Norris O Fernando Alonso Bottas e Pierre Gasly Ricardo Magnussen Yuktsunoda e Mick Schumacher Ocon Joe Alexander Albon E Sebastian Vettel Latif Latif E Lance Stroll marca o final do grid. Logo as luzes vão se apagar. É hora de irmos para a pista. Não será uma prova tranquila para os pilotos hoje. Nunca é. Ainda mais com a chuva caindo desse jeito. Anthony Davidson, é bom ter você conosco hoje. Qual é a sua opinião? Um pouquinho úmido, né? Para um piloto, há três grandes preocupações ao pilotar nessas condições. A água parada, a temperatura dos pneus e a visibilidade. Calcular a distância para os outros carros é bem complicado com toda a água que esses pneus da Pirelli para a pista molhada espirram. Fala aí, galera. Beleza? Elferno Game para mais gameplay. Trazendo hoje o F1-22 aí, conforme a introdução desse jogo aqui na China. Bora lá fazer esse gameplay. Pode ser que eu tenta voltar aqui uma ou duas vezes, galera. Por quê? É na chuva e eu estou sem replay. Mas vamos que vamos. O acerto do carro já é esse equilibrado mesmo que eu já defini agora com vocês. E vamos para a corrida. Trazendo pela primeira vez a Maquinária, hein? Com nós, molecada, aqui no canal. Olha isso. Desfeijão. Fórmula 1-22 aqui no canal. É tensa essa primeira curva aqui, hein, mano? Olha, já perdi uma par de posição. E essa segunda ou terceira vez que eu tenho que fazer esse gameplay, galera. Na chuva, em Xangai, aqui na China. Não podemos bater. No começo é muito trânsito. Só botando um vídeo a ultrapassar. Muita chuva. Rain. Ó, uma apuradinha. O carro, tá? Um realismo normal, tá? Muito delícia jogar esse jogo aqui, galera. Muita treta. Muita treta. Vamos ver se a gente consegue chegar no Russell. Hoje, DRS não vai ter porque tá muita chuva. Opa. Nossa, viajei. Apertei o replay aqui, mano. Achando que ia estar desativando o... Oia. Nossa, que vacilo, mano, no gameplay. Era pra apertar o L1, mano. Apertei um botão aqui pra parar de gravar, velho. Que viagem. Ah, por dentro, ó. Tentar esperar aqui. Foi mal, galera. É tão tenso, mano. O gatilho no Play 5 aqui, no F1 22, fica mais... Aquelas paradas de ficar... Um realismo no aceleração aqui. O botão a gente fica mais... Durinho. Vai que vai, pai. Vai do Russell. Nossa. Passei direto. É de um ponto. É de um ponto oito segundos. Ele está com pneu de chuva novos. A ONCE está atrás de você. Ele está em cima da frente. Minel de chuva novo, nossa diferença para a curva é de 1.9 segundos, cuidado com esses pneus que vamos acabar a corrida a ver. Ó, vacilei de novo nessa curva. Fazer um código pelo menos, né? Não gosto de ficar usando replay não. E também não está habilitada na minha gameplay. Vamos lá. Achei que ia perder um pouquinho de rendimento. Já sai de potes, alguma coisa assim. Xangai volta o ano que vem, né? No ano que vem vai ter 24 corridas, mano. 3 só nos Estados Unidos. Tentar fazer aquela curva lá da reta lá. Boa. Mercedes, Mercedes agora aqui, hein? Não tenho mais. RS. Sai de potes, está do lado mesmo. Tentar acertar essa curva agora. Boa, rapaz. É, acho que não vai dar para chegar entre os três melhor não, hein? É que o carro não está na... A melhor forma, né? A McLaren esse ano. Tio Hamilton está voando. Tio Hamilton está voando. Tio Hamilton está voando. 11h, Kiko. Ah, já tem, ó. Joguei em cima, ó. Se lasque o Hamilton. Essa é a passagem. é bem pipoqueiro vou tentar encostar agora, fazer um pódiozinho tá bem baixinho né, o chefe de equipe engenheiro quer dizer né mas vamos tentar, vamos tentar, vou ver se no próximo game play, vou aumentar um pouco o áudio dele se eu não tivesse acho que zoado um pouco o carro, eu conseguia chegar pelo menos em segunda que é o, mano esse tábio tá voando baixo, nem sei se é ele também é, azul ali ó olha ele lá na frente botão de ultrapassagem, vou usar até o final vamos grudar agora, se for agora ferrariando a mais ó tá vendo aí ó, diferença velho não chega ó tem motor não e é isso galera, espero que vocês tenham curtido dá um game play no canal dificuldade monstra aqui na chuva até o próximo game play, fica aí o finalzinho também aí, tamo junto ver a comemoração aí os três melhores é nóis Anthony, como você acha que ele conseguiu conquistar um resultado tão incrível hoje bem, esse carro se aproveita muito das condições que tivemos hoje é um acerto muito equilibrado em pista molhada e com ele os pilotos têm confiança para partir pra cima com essa confiança, você acelera antes, freia mais tarde e avança bastante a Red Bull é a vencedora de hoje depois de um desempenho incrível eles têm dado duro para se manter competitivos e certamente estão provando seu valor e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.